Música Quero registrar aqui uma palavra de agradecimento pela doação dos 50 mil litros de álcool que foram disponibilizados pela Copersucar. É de fundamental importância que nós mantemos a higienização, não só dos equipamentos de saúde, mas de todos os locais que realmente tem um grande afluxo de pessoas. Música O álcool a 70% é fundamental para nós na desinfecção de todos os nossos ambientes e materiais. A gente desinfecta, por exemplo, estetoscópios, desinfecta bombas de infusão, desinfecta respiradores, mouses, teclados. Então, para nós, o álcool a 70% vai ser de grande valia e vai proteger o nosso servidor, o nosso profissional. Teve um aumento de 50% na nossa necessidade diária. Então, assim, vem um momento ideal e, assim, nós estamos tendo bastante dificuldade de conseguir esses materiais no mercado. Nós estamos utilizando a nossa própria infraestrutura logística da Copersucar para fazer toda essa doação. Então, desde a nossa usina Santa Adélia, que fica lá em Jabuticabau, até aqui no município de Santos, onde a gente está fazendo a doação de uma grande quantidade de 50 mil litros, a gente vai fazer em torno de cinco carregamentos. Nesse primeiro lote, nós estamos distribuindo já 12.500 litros para a prefeitura. Num momento como esse, onde estamos vivendo uma pandemia mundial, nada mais justo que a Copersucar estar atuando principalmente nas comunidades onde ela está inserida.